Oi galera, agora o que? É, não tenho o que fazer, né? Acabando os pães de bunda Vou botar essa blusa aqui que tá me molhando toda a roupa, né? Tipo um aventalzão Desanimada hoje pra lavar a roupa Muito ruim aqui, não tem onde escorar, sabe? Isso que me colocou aqui Essa é a vida, minha irmã Minha calça tá tão suja, tão suja Eu não tô conseguindo me ajeitar pra limpar ela, entendeu? Não tô Ai, caralho Vai ficar daquele jeito, né? Um lugar nojento que não pode secar o cabelo Não pode dar tomada pra usar o ficador Meu Deus Deprimente Então, gente Tipo um pouquinho Orangentes K目 bem Sigo importante com Tata Toma Nós vamos Eu conto E essa água a gente encosta com o joelho, aí ela voa a água da gente. Nossa, claro ainda. Tô lavando as costas, que eu nem vou lavar os... Os panos é pra... Eu até vou pegar fora esses panos. No I-99, vou comprar um monte. Que bom é queimar esses aí. Olha a imagem que eu vejo aqui. Nossa, tá assim. Oi, tem gente que acha? Seu caminhoneiro é postar um botinho no Facebook, né? Andar só em um lugar bom. Um dia desses aí, você... Um banho num lugar que não... Ai, meu Deus, eu vou ter que sair desse pano aqui. Olha, eu só vou lavar dois. E dois eu vou jogar fora. Tá bem que as previsão... É de melhorar a vida aí, porque... A gente quer tá aí, né? Ai, 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 dá pra se estressar. Nossa, o carro... Eu vou deixar entabado. Barulhão, né? É isso aí, né, gente? Trapinhos lavados. Graças a Deus, né? Aí agora essa aqui eu pego amaciante, né? Vou mostrar pra vocês aonde que eu tô aqui. Ó. Olha o nível do lugar. Parece... Sabe aquele filme de terror? Sabe? Aí o único chuveiro que esquenta é esse aqui, ó. Tá. Cai cinco pingos. Tenta lavar o cabelo. Ó, aqui os panos de bunda. Ó, é a entrada, né? Também que tem um espelhinho ali pra nós... Nos ver, né? Tá louco. Vou pegar uma amaciante. Um amaciante aqui pra... Passar na toalha de banho, né? Tá doido. Olha, você não dá medo, ó. Só vem aquele barulho de máquina. Não tem ninguém aqui dentro. Meu Deus do livro. Aí agora é só botar um amaciantezinho na roupa aqui. Torcer ela e estender ela lá. E estender ela dentro das cortinas do rádio. Tá bom, gente? Muito boa noite aí. Nos abençoe. Tudo de bom. Tá bom. Tchau.